Bom dia, eu já posso entrar lá? Ele já vai me atender? Ah, tá bom então, obrigado. Acho que é aqui essa. Ah, doutor Lili, que é aqui mesmo. Pode entrar. Dá licença, doutor. Olá, o que te trouxe aqui? Ô, doutor, dá licença. Foi minhas pernas, doutor. Essa não foi minha pergunta, jovem. Eu perguntei por que você veio aqui. Ah, sim, doutor. O senhor não desculpe, é que eu estou meio nervoso, que é a primeira vez que eu venho em uma consulta. Depois que eu matei uma onça, eu fiquei com o estombo meio desarranjado. Na verdade, até arranjado demais, que eu estou cagando num horário só, entendeu? E eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Senta aí, meu jovem, me explica isso direito. Dá licença. Então, doutor, sabe o que acontece? Estou contratado para matar uma onça, um milhão de reais. Eu não vou explicar a história para o senhor, que é muito tempo. Depois, se o senhor quiser assistir, lá no canal Léo e Lelico, tem um vídeo lá, o matador de onças, tá bom? Eu vou falar do meu caso. Então, doutor, eu estou com um problema. Depois que eu matei essa onça, eu desarranjei meu estômago, porque eu só estou cagando toda vez na mesma hora da madrugada, doutor. Toda vez na mesma hora. Toda vez três horas da madrugada, eu tenho que fazer cocô, doutor. E eu não estou aguentando, porque, né, toda vez na mesma hora. Ué, mas seu estômago está super regulado, está tudo ok. Então, doutor, o problema é esse horário. Três horas da manhã, todo dia, doutor. Está complicado, viu? Mas qual é o problema de todo dia você está cagando três horas da manhã? Uai, doutor, eu não ia ter problema nenhum, mas todo dia eu estou acordando às sete. Isso!